O major do exército cometeu infrações disciplinares entre os anos de 2014 a 2016, em quartéis do exército de São Paulo. Ele foi submetido ao chamado Conselho de Justificação e perdeu o posto e a patente das Forças Armadas. O caso foi parar no Superior Tribunal Militar. O militar é submetido a Conselho de Justificação quando é acusado de praticar procedimento incorreto no cargo, conduta irregular ou ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe. Esta norma está prevista na Lei nº 5.836, de 1972. O major do exército desobedecia ao comandante da organização militar na qual servia. Fazia alegações indevidas para prejudicar outros militares. Era desrespeitoso com seus superiores hierárquicos. Faltava o expediente sem justificativa, dentre outros. O Conselho de Justificação considerou o réu culpado, afirmando que suas atitudes atingiram a honra, o decoro e a ética militar. O parecer foi seguido pelo comandante do exército, que determinou que o processo fosse julgado no Superior Tribunal Militar, para decidir sobre a permanência do militar como oficial. O Ministério Público Militar entendeu que a reforma seria considerada um prêmio ao major, que ficou desiludido com a carreira por fatos ocorridos no passado, evidenciando a falta de controle emocional para lidar com adversidades normais da carreira militar. Já a defesa ressaltou que o major é portador de distúrbio comportamental, carente de tratamento médico, psiquiátrico e psicológico. O ministro relator do caso, Carlos Augusto de Souza, considerou o militar culpado, sendo indigno ao cargo de oficial. Voto pelo julgamento do justificante, pelos fatos não pendentes de apreciação judicial, conforme dispõe a parte final do parágrafo segundo do artigo 160 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. O relator foi seguido por maioria no plenário, com exceção de três ministros, que consideraram que o oficial sofreu desvio de rota na carreira, e que merecia ser reformado ao invés de perder o posto e a patente. Tchau, tchau, tchau.